Vamos tomar uma atração super gostosa, super especial, de um evento que é super tradicional também, que acontece todo ano aqui em Marília, pela Academia Jazz Bell, vocês já sabem, né? Miss e Mister Primavera 2017. Foi uma delícia de evento, foi um sucesso. Estivemos lá, cobrindo um pouquinho de tudo que aconteceu, com os candidatos fofos, de várias categorias, várias idades. Quero aqui deixar meu beijo bem carinhoso para a Bell, para toda a equipe, que sempre ajuda ali a Bell, todas as lojas envolvidas, os pais daquelas crianças lindas, dos adolescentes. Parabenizar, foi um evento mais uma vez lindo e com muito sucesso. A gente fica feliz de poder participar mais um ano do Miss e Mister Primavera lá da Academia Jazz Bell e vocês conferem agora aqui no Marília Convida. E eu estou aqui mais um ano registrando de pertinho e com uma missão muito difícil, mas muito gostosa, que é de ser jurada nessa mesa cheia de pessoas lindas, nesse lugar que é maravilhoso, que é o Ginásio de Esportes do Colégio Cristo Rei, que sempre lota, né? A casa sempre fica cheia porque é um sucesso. O Miss e Mister Primavera da Academia Jazz Bell é muito legal. Muitas crianças, tem adolescentes também, que são diversas categorias participando desse concurso, que já é muito tradicional, renomado aqui na cidade de Marília. E eu fico muito feliz de estar compartilhando esse super evento com vocês que assistem o Maíra Convida. Bel, primeiramente, parabéns e quero agradecer a oportunidade de a gente estar juntas novamente, viu? Eu que agradeço novamente todo o seu apoio, seu carinho. Toda vez que você está com a gente, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Você transmite essa energia gostosa. E agradecer a Deus, eu acho que tudo é a Deus que é importante. Ele que nos dá força, aos pais, que eu acho que é importantíssimo. Você viu hoje. Nossa, é muito legal, é muito lindo de ver. Os pais ficam babando e aí não é só os pais, né? Vem a família inteira, vem amigos, vem a torcida, tem gente que traz faixa, que tem os explodes. Vira uma festa aqui, é uma delícia de ver, de curtir, né? Com certeza, você viu o evento da família. Isso é legal, Maíra, porque todo mundo com o mesmo objetivo, sem querer ganhar ou vencer, todo mundo já é vencedor. Então, esse é o nosso maior forte do nosso evento, é isso. Todo mundo ganha, todo mundo é Miss, todo mundo é Mister. Sônia e Maria Eduarda. A Sônia veio acompanhar aqui o Miss de pertinho, essa plateia linda no ginásio do Colégio Cristo Rei, prestigiando esses candidatos. E aí, como mãe da Maria Eduarda, tá orgulhosa? Muito, o coração tá mil. Foi sempre o sonho dela, a vontade dela e hoje já começou a acontecer. Muito feliz, Maria Eduarda? Sim, muito feliz. É um sonho? Sim, desde pequena, desde sempre um sonho. Você brilhou na passarela, como que foi essa experiência pra você? Sim, eu amei estar na passarela, porque, sei lá, eu me sinto muito à vontade aqui. E foi a melhor experiência da minha vida. E pra você, Sônia, que é mãe, o que dizer, assim, nesse momento, nesse concurso, diante de tantas outras meninas que concorreram, né? Ah, eu só tenho que dizer parabéns pra ela, né? E que é o sonho dela, ela continue, vai em frente. Esse é só o primeiro degrau. E eu tô aqui com a Gabi, que está recebendo, olha, muitos abraços, muitos parabéns, as pessoas queridas e a Laila, que é a mamãe dela. Gabi, você foi eleita Miss Primavera. E aí, me conta, foi surpresa, tá feliz? Foi, foi muito legal, dá aquele nervoso de sempre, mas foi muito legal e deu tudo certo dessa vez. Verdade, porque não é a primeira vez que você participa? Não, eu já tinha participado três vezes. Daí uma eu não ganhei e as duas outras eu fiquei em segundo lugar. Sério, e hoje foi a primeira. Ganhou a Miss Primavera. Aham. Que legal, e você sempre quis, né? Na verdade, você tá nesse meio há muito tempo, é o que você quer seguir pra sua vida. Sim. Você é muito linda, viu, Gabi? E aí, Laila, mamãe, linda também, tá orgulhosa. Muito orgulhosa, muito feliz por ela estar realizando o sonho dela, parabenizar toda a organização da Bel, o evento que ela já participa e me sinto, assim, satisfeita porque é o sonho dela que tá se realizando. Música A Júlia também foi eleita Miss Primavera, né, da categoria dela. E aí, Ju, tá feliz? Eu tô muito. Você é uma boneca. Como que foi essa experiência pra você? Ah, foi muito legal. Na hora que eu ouvi meu nome, eu não sei, eu fiquei desesperada. Muita emoção, Júlia? Muita. Que legal. E o que você leva, assim, desse concurso de bom pra sua vida? Ah, eu não sabia que eu ia ganhar. Eu vim aqui só pra me divertir mesmo. Aí eu acabei ganhando e eu fiquei muito feliz. Que orgulho, né, Isabela? A Isabela é mãe da Júlia. Tô muito orgulhosa. Quero agradecer tudo o Cristo Rei de Asbel, a Academia, por consagrar tudo esse desfile que foi maravilhoso. E parabenizar a minha filha que é maravilhosa, né? É isso aí, sucesso. Parabéns a toda a equipe da Academia de Asbel, que também nos intervalinhos dos desfiles aqui, realizaram apresentações lindas. Então, assim, muito legal, muito bom estar aqui com você mais uma vez. Te agradeço, sucesso, viu? Parabéns a todos os candidatos que brilharam aqui no Missy Mr. de Asbel. Fico feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigada, velho. Um beijo, viu? Te agradeço. Muito obrigada. Fico feliz de estar aqui mais uma vez. Fico feliz de estar aqui mais uma vez. Fico feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigado.